Música Quem chega a essa escola particular localizada na região leste de Natal logo vê as medidas de segurança para evitar a contaminação do novo coronavírus. Aqui tem aferidor de temperatura, tapete higienizador e álcool em gel por toda parte. O cuidado faz parte da expectativa e preparação para o retorno das aulas já que o decreto que suspende o ano letivo termina no próximo dia 14 de agosto. As escolas particulares de maneira geral estão todas se preparando eu acho que a grande maioria já preparadas para retornar com toda uma seriedade para esse retorno seguindo protocolos com orientações previstas pela OMS pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte pela Covisa então são documentos que foram norteando os nossos fazeres os nossos objetivos para o retorno que é com o protocolo. Desde o mês de março a escola realiza as aulas de forma virtual diante do possível retorno a diretora conta que haverá um rodízio de alunos para respeitar as normas do distanciamento social com parte dos estudantes presentes e outra parte de forma online. Há um pensamento gradativo para o retorno fazendo um rodízio entre os alunos mantendo o ensino remoto como uma opção claro com todo o cuidado para como se faz e como se promove essa mediação para garantir o desenvolvimento desses alunos entendendo que estamos em tempos diferentes em ritmos diferentes mas que eles precisam ser respeitados mas precisam ser estimulados a educação não pode parar, as escolas não poderiam parar Segundo Alexandre Marinho, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Natal as instituições estão preparadas para o retorno Esse decreto do governo vai se encerrar no dia 14 de agosto e obviamente 14 é uma sexta-feira e no dia 17 a gente já está pronto para voltar estou falando no caso específico aqui das escolas privadas não será obrigado todas as escolas a entrarem no caso específico aquelas que estiverem condições de trabalhar dentro dos protocolos elas começam e as outras irão se seguir Assim como a rede particular de ensino a Secretaria Municipal e a Estadual de Educação estão estudando o retorno das aulas presenciais para o próximo mês para isso estão em contato direto com o Comitê Científico do Estado Estamos trabalhando as questões de biossegurança as questões pedagógicas e de pessoal, de recursos, de aquisição de materiais Esse retorno deve ser feito com muito cuidado de forma escalonada que voltem primeiro umas turmas, depois outras ou uma quantidade X, um percentual de alunos que nós ainda estamos estudando qual será a forma ideal Teoricamente essas aulas começariam no dia 17 de agosto mas isso só irá acontecer se o Comitê Científico ligado à nossa governadora confirmar que as condições de segurança sanitária estão controladas Independente disso, todas as redes sejam estaduais, sejam municipais, sejam de escolas privadas e suas escolas devem começar as preparações para o retorno seja um retorno agora no dia 17, seja um retorno após o dia 17 que não sabemos ainda quando será confirmado As escolas agora aguardam o posicionamento dos órgãos oficiais para a partir do dia 14 de agosto poderem retomar as aulas Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara Música 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 Legenda Adriana Zanotto